E vejam só que ótima notícia, as mulheres estão comprando mais imóveis do que os homens. Isso é o que mostra uma pesquisa. A participação feminina na compra da casa própria, sozinha ou compondo a renda do casal, cresceu nos últimos anos. Apesar das mulheres terem o maior poder de decisão na hora da compra da casa, geralmente quem pagava era o homem. O imóvel era comprado em conjunto. De cinco anos para cá, essa situação mudou. Uma pesquisa da inteligência de mercado da incorporadora RJZ Cirela aponta que atualmente 63% dos compradores de imóveis são mulheres. A Milene é um exemplo. Ela comprou a casa própria em setembro do ano passado. Hoje eu estou aqui, o primeiro imóvel, pretendo conseguir mais, porque eu vejo como também um meio de investimento. Hoje se eu for vender esse imóvel, eu consigo ter já um ganho nele. A Milena não esperou que algo na vida dela mudasse para adquirir o imóvel próprio. Assim que teve condição financeira, foi lá e realizou o sonho de ter o cantinho dela. Estava há uns nove anos pagando aluguel. Então eu falei, agora é o momento. Eu não esperei casar, eu não esperei o meu pai dar permissão. Hoje meu pai é super orgulhoso dessa minha decisão. Aqui em Goiás, algumas construtoras já perceberam essa mudança de mercado e têm investido em plantas de imóveis diferenciadas. Pequenos detalhes nos apartamentos, como ter o cuidado de ter um armário maior, mais confortável, um apartamento pensado para elas. As plantas têm mudado e a tendência do público feminino cada vez maior influenciar realmente nesses layouts modernos que a gente tem pensado. Um levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios também mostra o crescimento da participação de mulheres. Em maio, 35% das vendas de consórcios imobiliários foram feitas para mulheres. Um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. A participação de nós, mulheres, na economia brasileira tem sido fundamental. Tudo que a gente quer é uma economia forte, com mais compradores e o público feminino para nós é fantástico. A gente quer que aumente assim.